Galera, eu ganhei uma bicicleta nova aqui. Ela é rosa. E o banco é muito alto demais pra mim. Tem que mandar... Tem que ir lá na bicicletaria mandar baixar esse banco porque tá alto demais pra mim. Eu ganhei do meu pai. É bonita, ó. Gente, o problema é que esse banco é alto demais e não dá pra me sentar. Tem que ir lá na bicicletaria pedir pra baixar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.